Boizinho Rocha, o fluxo do piseiro Boizinho Rocha, o fluxo do piseiro Boizinho Rocha, o fluxo do piseiro O fluxo do piseiro Boizinho Rocha, 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 o fluxo do piseiro Se o homem falou pra falar no menino Isso é boyzinho rocha, o cluxo do pinceiro Pode balançar que a ciência é moral Pizarinha do menino diferente Olha que seu namorado te abandonou Fique deprimida e nem vá sofrer Coloque a maquiagem, faça o batom Escolha a melhor roupa que lhe faz sofrer Coloca um mega look pra balada Chama as amiguinhas preparadas Faz ele ver o que perdeu Respeita esse corpinho que teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a nascer Nascer, 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 nascer Faz o tchê-tchê-tchê Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a nascer Nascer, 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 nascer Nascer, nascer, nascer E faz o tchê-tchê-tchê Diretamente de Minas Gerais para o mundo Olha que seu namorado te abandonou Fique deprimida e nem vá sofrer Coloque a maquiagem, faça o batom Escolha a melhor roupa que lhe faz sofrer Coloca o melhor look pra balada Chama as amiguinhas preparadas Faz ele ver o que perdeu Respeita esse corpinho que teu pai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a nascer Nascer, nascer, nascer Nascer, nascer Nascer, nascer E faz o tchê-tchê-tchê Eu disse, ei Chama a galera, vai Faz a rodinha, vem Vá de palminha e começa a nascer Nascer, nascer, nascer E faz o tchê-tchê... Eu disse, ei Chama a galera, faz a rodinha Vá de palminha e começa a nascer Nascer, 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 nascer E faz o tchê-tchê-tchê Eu disse, ei Chama a galera, vai Faz a rodinha, vem Vai de palminha e começa a mexer, 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 mexer E faz o que chequei A pisadinha do rumeiro diferente Isso é bozinho, ó, é o fluxo do piseiro Bozinho Rocha, o fluxo do piseiro Pra machucar os corações apaixonados Isso é bozinho, ó, é o fluxo do piseiro Bozinho Rocha, falando de amor Simbora, manzana, macho velho Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, o meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só meu amor E coincidência ao sol Eu sozinho e você só O ricaíte não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas eu tenho opção melhor E antes de desistir do amor Então eu te falo Se não serve, se não serve, você joga, porra, vai embora E diz que não deu Mas antes de desistir do amor Então eu te dou, porra, 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 e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Um beijo meu Eu sozinho e você só Eu sozinho e você só E não deu, porra, 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 por Façuta, coração Isso é vozinho rosa O fluxo do piseiro Boizinho Rocha O fluxo do piseiro Se o homem falou, tá falado, menino Isso é vozinho rosa O fluxo do piseiro Vem na pisadinha do mineiro de Ferém Oi amor, hoje eu tô pra namorar Quero passear com você E é pra todo mundo saber Que você é minha paixão Pra donar pro meu coração Vamos namorar Vamos namorar E quando você passa para trás E me deixa até sem graça Estar ao lado seu E quando você para me abraçar E me beija loucamente Eu já não sou mais eu Sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade do que eu penso Tô vivendo um momento em você minha E eu sou seu Vem amor, senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso E me faz delirar Dá calor Pede uma cerveja Pede pro dono do pau A moda sertaneja Hoje eu tô Afim de namorar E hoje eu tô Afim de namorar Afim de namorar Capiza minha Do mundo meio Diferente Vem balançar E quando você passa para trás E me deixa até sem graça Estar ao lado seu E quando você para me abraça E me beija loucamente Eu já não sou mais eu Eu sei que todo mundo tá olhando Imaginando com vontade Daquilo que é meu E pra falar a verdade do que eu penso Tô vivendo um momento em você minha E eu sou seu Vem amor, senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso E me faz delirar Dá calor Pede uma cerveja Pede pro dono do pau A moda sertaneja Hoje eu tô Afim de namorar Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça e me beija Bem gostoso E me faz delirar Dá calor Pede uma cerveja Pede pro dono do pau A moda sertaneja Hoje eu tô Afim de namorar E hoje eu tô Afim de namorar Afim de namorar Isso é vozinho rock É o curso do terceiro Boizinho rocha O fluxo do piseiro Mais uma do boizinho rocha Estourado, menino Olha que tudo começou Faz volta no status Quando eu olhei Fiquei emocionado A legenda dizendo E eu sou seu namorado Dizendo assim Se apaixonou por mim E não vive sem mim E não vive sem mim Mas eu não tenho carro Só tenho cavalo O meu emprego É só tocando o carro E mesmo assim Se apaixonou por mim O PT O paixão Eu já sou seu namorado E minha foto E seu status O PT O paixão Eu já sou seu namorado E minha foto E seu status A pisadinha de um mineiro diferente Isso é vozinho rock Alô, Vida Gerais Alô, governador Valadá Avisa que o mineiro chegou Olha que tudo começou A foto no status Quando eu olhei Fiquei emocionado A legenda dizendo E eu sou seu namorado Dizendo assim Se apaixonou por mim Que não vive sem mim Que não vive sem mim Mas eu não tenho carro Só tenho cavalo O meu emprego É só tocando o carro E mesmo assim Se apaixonou por mim O PT O paixão Eu já sou seu namorado E minha foto E seu status O PT O paixão Eu já sou seu namorado E minha foto E seu status O PT O PT O PT O paixão Eu já sou seu namorado E minha foto E seu status O PT O PT O paixão Eu já sou seu namorado E minha foto E seu status O PT A pisadinha do mineiro Viver E seu boizinho rocha É o fluxo do piseiro E seu status O PT E seu status Fluxo do Pizeiro Fluxo do Pizeiro Fluxo do Pizeiro Fluxo do Pizeiro Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Eita bagaceira, a vista que o mineiro diferente chegou Isso é vozinho rocha, é o fluxo do piseiro Eita bagaceira, a vista que o mineiro diferente Vozinho rocha, o fluxo do piseiro Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? E tem sorte, que ela não rica, só ela que tá amando Eu só te falo que bem rica e sozinha te daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Olha, libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço com o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, libera ela Libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço com o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela Libera ela, tá atrasando os planos do neném com a cara dela Libera ela, cê vai enrolar ela até quando? E tem sorte, que ela não rica, só ela que tá amando Eu só te falo que tem rica e sozinha te daria tudo pra ter isso tudo Mas você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Olha, libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço com o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço com o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço com o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro do neném com a cara dela Olha, libera ela, cê tá roubando tempo Cê tá ocupando espaço com o amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos Do casório e do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Aparjonar os corações, isso é voz em rocha O fluxo do piseiro Boizinho Rocha, o fluxo do piseiro Se o homem falou, tá falado, menino Isso é voz em rocha, o fluxo do piseiro A pisadinha do mineiro diferente Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando ter Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E com ou sem mim E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando ter Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Epo ou sem mim Epo ou sem mim